Outra informação importante, olha só que legal, a Ufba realiza seu primeiro encontro de choro aqui em Salvador. O evento começa hoje, vai até sexta, em três espaços públicos, com roda de conversa, apresentação musical e muito choro, né gente? É sobre isso que a gente conversa agora com o professor Joel Barbosa, que está aqui com a gente. Sou aqui um professor, seja bem-vindo à TV Revista. Obrigado, Raoni, obrigado pelo convite e é uma delícia estar aqui e poder falar para todo mundo que está nos assistindo sobre a importância do choro, de estar prestigiando na escola de música esse evento. Me conta um pouquinho desse evento, o encontro? Então, o encontro vai ser, a tarde tem as rodas de conversa, hoje à noite, 19 horas, no IFBA, ali no Canela, a roda de choro, com o grupo base que está aqui tocando com a gente. Amanhã, 18 horas, o Regional Massaranduba, 19 horas, mais choro. Quinta-feira à noite, é na reitoria da Ufba. Então, temos duas, hoje à manhã, reitoria do IFBA e quinta-feira, reitoria da Ufba, com a fila harmônica Ufba e o grupo de choro. Só choro. O evento é gratuito, professor? O evento é gratuito, essas quatro apresentações. À tarde, também, a roda de conversa, às duas horas, da Biblioteca da BUS, Biblioteca da Universidade de Saúde. Tem um evento que é pago, que é às 18 horas, 19 horas, lá no Oliveiras Bar. Olha, e hoje é o dia... Não sou da Antônia, nem do Carmo, né? Isso. Massa. E hoje é o dia nacional do choro, é importante a gente falar sobre isso, porque estamos falando do primeiro gênero musical brasileiro, tipicamente urbano, né? Ou seja, estamos falando de um gênero que é nosso. É nosso. E hoje, foi escolhido o dia de hoje, porque hoje é o dia de nascimento de Pixinguinha. Nós começamos tocando com o Carinhoso, né? E o choro nos diz isso, né? Nos diz quem somos nós. Com as suas melodias, harmonias e batidas, né? O que... Como pensamos, como sentimos no mundo, que é carinhoso. É a nossa maneira de sentir carinhoso. Tem um choro de ternura. É a nossa maneira de ser eterno. Quer dizer, o choro conta a nossa história, os nossos valores, os nossos sentimentos, né? E é um choro de origem afro-brasileira misturado com música europeia, que vem, né? No final do século XIX e está aí, né? Todos esses anos com a gente. E me conta uma coisa. Qual o objetivo aí desse encontro? É a primeira vez que acontece, de fato, aqui em Salvador, dessa forma. Inclusive, promovido pela Universidade Federal da Bahia. E me conta um pouquinho do objetivo. O que vocês querem fazer com essa mistura? Chamando essa turma toda para celebrar o choro. Bom, a primeira coisa é que a gente acredita na força do choro, no poder do choro, para transformar, né? Para nos enxergarmos e saber quem somos nós, a nossa identidade brasileira, né? Então, é valorizar e fortalecer a presença do choro na cidade e na escola de música e na formação dos alunos. E me conta uma coisa. Como é que fica por dentro da programação? Como pode acessar? Porque pode ter gente que não pode hoje. Mas quer se programar uma peraí para amanhã? Sexta-feira pode sextar também com choro? Me conta aí. Sim, pode chegar qualquer dia, né? À tarde, duas horas lá na biblioteca da... Na bus, biblioteca de saúde. Das duas às quatro só. E sempre às sete hoje, amanhã às seis. É só chegar no UFBA, chegar lá e entrar, né? Na reitoria da UFBA também. É só chegar às 19 horas, quinta-feira, entrar. Tem... Todo o repertório é de choro, mas vai ter uma grande variedade de músicos e de grupos. Inclusive, professor, até a título de curiosidade, né? O pessoal que está assistindo a gente aqui agora. Não é que gosta de choro, mas às vezes não sabe onde procurar choro aqui em Salvador. Como é que faz para ficar por dentro, para também ser um entusiasta e saber de tudo sobre esse... Já, né? O que é tão bacana? Bom, o núcleo de choro da UFBA e esse grupo de choro, toda terça-feira, 19 horas, tem choro na Escola de Música. Toda quarta-feira, às oito, está um pouco interrompido agora, né? É lá no restaurante Batatinha, né? Quarta-feira, às 20 horas. Acontece também nas segundas-feiras, na varanda do SESI, sempre à segunda, às 19 horas. Então, eu vou fazer até o seguinte, viu? A gente está no finalzinho do programa, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Professor, vem aqui comigo. Sim. Na câmera 3, viu, Zé? Já que eu estou aqui com uma roda, porque tem que ter uma roda de choro, ó. A gente está aqui, só faltou aqui, sabe o quê, professor? Umas beijinhas aqui, sabe? Exatamente. Uma cervejinha aqui, um negocinho ali para a gente. Porque choro também pede um negocinho, né? Uma alegriazinha. Sim. Chega a mim que eu escrevi aqui, ó. Salivei. É choro, mas é alegria também, né? Com certeza. Não tem jeito. Mas, ó, eu quero até conversar com você, contadinho, aqui, porque não tem como a gente falar do choro sem lembrar de fato de Pixinguinha, né? É a imagem que representa esse gênero musical tão importante, né? Sim. Pixinguinha, até hoje, né? Tendo tocado, não só no Brasil, como fora do Brasil, mas tem uma mulher muito importante, uma mulher negra, no final do século XIX, que é a Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, de fato. Então, assim, no choro, a maior representação feminina é a Chiquinha Gonzaga. Nós temos calado um pouco antes de Pixinguinha, né? E, depois, Jacó do Mandolim, tem uma série de outros. O Valdirio Azevedo, que era o cavaquinho ali, a estrela do Washington, né? Na clarineta, muitas estrelas, né? Paulo Moura, entendeu? Mas, assim, é uma história linda do choro, muito forte, que nos diz quem sumou nós em música, né? Então, professor, eu vou te pedir um convite aqui naquela câmara ali, que está olhando para a gente, perto daquele senhor bonito, o nosso Sérgio. Você vai convidar agora todo mundo a curtir, seguir nas redes sociais também o Núcleo de Choro da Bahia, certo? E acompanhar esse grande encontro que acontece hoje e vai até a próxima sexta-feira. Isso. No Instagram é Roda de Choro na Emos. Esse é o Instagram nosso, desse grupo e do Núcleo de Choro na Emos. Hoje, 19 horas, Roda de Choro, aberta para quem quiser ela tocar, cantar, só assistir. Amanhã, 18 horas, também lá no IFBA, e hoje amanhã no IFBA, 18 horas, grupo de choro e vários grupos variados. Quinta-feira, 19 horas, na reitoria da UFBA, fila harmônica UFBA. A fila harmônica sempre esteve envolvida com o choro, desde o início, né? Sexta-feira, 19 horas, no Oliveiras Bar, lá em Santo Antônio, na Linha do Carmo. Exatamente. Olha, o TV Revista fica por aqui, às seis e meia da noite, você confere outras informações. O TV Notícias, uma boa tarde para você, um excelente dia, professor. Muito obrigado. Beleza. Senhores, vamos encerrar esse programa com choro? Simbora. Então, vamos nessa. Tchau, tchau, minha gente. Até amanhã, agora é hora do choro. No Dia Nacional, minha gente! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.